Música Bom demais, carochei Apeguei um ato indo pra aí, tá bom? Não, não, agora ele chegou Corre aqui Calma, 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 calma Tive uma ideia, deixa esse vestido aqui Bota sua peruca Vai Faz o seu barilhão Tudo bem? Tudo bem? Oi amor O que era essa? A minha corrida Nossa, me assustei Tô voando bem sozinho Mas isso aí, tô fazendo o que aqui agora? Vou fazer Eu cheguei a fazer o que eu quero dizer isso aí Cadê meu irmão? A gente vai mostrar Isso aí que eu vou Mas, você vai agora? Ah, eu vim de mudar Tu vai dar pra quê? Não, eu sei o que eu sou Eu vou fazer isso aí Eu acho que eu quero Não, amor Se os amigos ligam pra isso, não Que isso? Mais tarde você volta É o que que tem aí no banheiro? Não, não Não, não Você sabe como me chama o sangue? É porque... É porque... Nossa, me deu uma dor de cabeça agora, amor Não, mas... Eu não entendi ele, não Não, mas é... Olha Eu não fico nem saí hoje Foi, mas é mais tarde a falta agora, né? Então tá bom Eu não entendo ele Que eu falo É porque eu deixo eu tomar banho? Porque tem uma amiga minha aí, usando uma mulher Então tá bom Eu te explico Nossa, ela estava passando aí, e aí ela disse que estava apertadíssima, precisava ir no banheiro. Entendeu? Falou logo aí. É pra isso. E é assim, não é um método de você brigar. Jamais, Jesus. Obrigado por assistir. Amiga sua está precisando. Já terminou, amiga? Terminou, amiga? Tchau, amiga. Tchau. Depois a gente se fala, tá bom? Nossa. A sua amiga é alta, né? Ela é a família dela toda alta. Só o seleno. E assim, todo mundo, todo mundo, sabe? Isso eu vi, né? Não, ela é a Ana. Ela é minha amiga desde minha infância. É lógico que nós somos famosos. Eu fiquei com medo, amor, de você brigar. Beleza? Eu sempre fiquei acessando o seleno. Eu estou membro. Eu não posso ficar acessando. Não posso ficar acessando. Eu não posso ficar acessando. Eu não posso ficar acessando. Quase onde é que fica essa rua mesmo, velho? Eu vou comprar informação aqui. Oi amigo, bom? Oi? Você pode me dar informação se eu moro aqui? Onde é que a rua Buriti? O Buriti fica lá no... Eu não me enxergo. Vai na outra? Vai na outra. Nossa, velho, tô perdido. É que eu não aguento isso, velho. Então tá bom, obrigado. Até o destino só tá aqui assim. O que foi que você vai naquilo? Fou rentaç? Elechou louco. Ele não vai passar permission, viu? É com que realo... Ele caiu. Ele é um Eu sou tão difícil. Ele está só alegres, trustees, todo mundo seu destino. Ele mogou falar Isso é treino. Ah, senhoras e senhores, cansado. É, nossa, eu tô no fundo. Aí, passei ali. Apagar meu computador, mas não tinha. Eu só consegui um negócio na internet. Achou? Ainda não. Se eu te perguntar, é aquela sua amiga que estava aqui naquele dia, nunca mais viajava? Você sempre fazia as amigas que nunca mais apareceu aqui? Não, depois de tanto tempo que ela quer saber. Mas foi ser ela, hein? E quem que é ela? Tem que ser ela, né? Não... Não é amiga, 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 não? Por quê? Esse dia eu tava lembrando dela. Não, esqueci isso. Isso é passado. Não, mas... Depois de tanto tempo que ela quer saber... Eu sempre vejo suas amigas tudo aqui, nunca mais ouviê-la. Ah... Bem como? Vocês brigaram? Não, não... Bem, a senhora tá até viajando? Ah, então pode ser, né? Tá viajando. Então tá bom, eu vou tomar o banho que agora eu tenho que sair. Aí eu vou até dormir fora. Dormi fora, hein? Tô com o banho que faz um serviço lá. Não, não esqueça. Tchau, tchau.